O negócio é o seguinte, quero ver geral, você que tá assistindo a gente pra dançar isso aqui Já que a saideira se não cantar e dançar junto com nós, que eu tenho certeza que vocês conhecem Vamos com nós assim ó E desce, combo de ré de uma garrafa de tequila Hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as mina piram e vai piram Quando eu falar que eu sou amigo do Neymar Que meu cartão é sem limite e hoje o bicho vai pegar Aí as mina piram e vai piram As mina piram no papai Alô garçom, hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro sobrando e meu carrão tá lá na porta Hoje o trem vai, é desanda e aquela mina ali Pergunta se ela prefere tomar whisky ou cerveja Hoje eu tô do grau e não existe mulher penha E vai descendo, vai e desce, combo de ré de uma garrafa de tequila Que hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as mina piram e vai piram Vamos falar que eu sou amigo do Neymar E meu cartão é sem limite Aí as mina piram e vai piram Ai, 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 ai E meu carrão Hoje o trem vai, é que zanda E aquela mina ali pergunta se ela prefere tomar o isquias Hoje eu tô no grau e não existe mulher feia E vai descendo, vai e desce Hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as mina piram e vai pirar Quando eu falar que eu sou amigo do Neymar E meu cartão é sem limite e hoje o bicho vai pegar Aí as mina piram e vai pirar Me desce Hoje eu tô pagando pra você Aí as mina piram e vai pirar Ai, 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 ai Amém.